E aí, gente, ó, bom dia, né, Alessandro? É. Bom dia do nosso amado aí. Gente, a gente tá aqui, ó, na cidade de Pau Grande, terra de Garrincha, ali é o campo, tá? Deixa eu pegar aqui, ó, ó, dá pra ir ali? Dá. Aqui, ó, o esporte de Pau Grande, vou mostrar lá, vou lá mostrar o Ibrema, vamos ali, subir ali, dá pra ver ali? Vamos lá. É o campo onde Garrincha jogou bola quando não era conhecido, quando era criança, quando era adolescente, quando era rapaz, neto. Vou, vou lá pegar a tomada. Gente, era completamente diferente aqui, ó, não tinha esse galpão grande aqui. Aqui tinha uma quadra de basquete, era mais terreno de baldios. Eu vou mostrar pra vocês, Alessandro, tá lá na frente. Eu tô com a câmera virada pra frente, eu vou pegar um pedacinho do meu rosto, eu vou virar ali. Será que dá pra entrar, Alessandro? Abre aí pra ver se dá pra entrar. Dá sim, puxa o portão. Tá trancado. Gente, ó. Garrincha começou a jogar aqui, ó. Esporte, clube Pau Grande, tá? Né, Alessandro? É. Deixa que tá trancado. Tá trancado. Dá pra gente abrir, não? Não. Eu queria mostrar o campo pra vocês, ó. Não sei se você vai conseguir ver. Tá trancado. Aí o campo, tá, gente? Não tá dando pra mim ver, só baixo. Tá? Não sei se vocês estão tendo a noção do campo. Tá trancado aqui, não dá pra gente ir. Tá vendo? Olha lá. Olha que pedra linda, os dois irmãos, né, Alessandro? É. Essa pedra aqui é o símbolo dessa cidade que nós fomos criados aqui desde pequeno, como eu falei pra vocês. Essa cidade aqui era a fábrica, é a casa da fábrica, né, América Fabril. E pras pessoas entrarem aqui, tinha duas entradas. Pras pessoas, tinha uma gurita da fábrica, pras pessoas entrarem aqui, que não fossem moradores daqui, tinha que deixar a identidade na portaria lá fora e tinha que saber onde ia e na casa de quem e o dono da casa tinha que se responsabilizar pela pessoa que entrava aqui. Entendeu? E as pessoas aqui, umas cuidavam dos filhos dos outros, entendeu? Assim, todo mundo se conhecia, era como se fosse família, parente, né? Eu vou virar a câmera pra frente, que minha mão fica doendo, tá? E vou gravar, não mais meu rosto, ó, beijo. A gente subia lá em cima, gente. A gente ia lá nele, não na pontinha, a gente ia nessa mata aí toda, tá? Aqui é, como eu tô falando pra vocês, a cidade de Pau Grande. Eu não vou fazer muitas cenas, gente, porque eu não posso correr a cidade toda, mas eu vou pegar um pedacinho ali da igreja, vou ver se eu pego um pedaço da casa que Garrincha sempre morou, tá, gente? Gente, ó, e hoje, segunda-feira, né, caiu um objeto não identificado no rio aqui, em Pau Grande, que liga Pau Grande ao Fragoso, que é pela aquela rua ali, tá vendo? Pra fora, tá? Pra lá, ali onde tá vindo aquele carro, é lá embaixo. E não tão deixando a gente passar, porque o exército, todo mundo lá, dizem que o objeto tá dentro do rio, é do tamanho de um ônibus, as pessoas tão dizendo que é disco voador, mas a gente acredita que seja um satélite, e caiu, tá? Então, não tão deixando ninguém passar. Quer dizer, não tão deixando a gente se aproximar, a pessoa se aproximar, mas na rua aqui, tem um movimento. Vão ali, vem minha frente, é aqui na igreja. A lição tá aqui, gente, ó, vai mais na minha frente, eu não quero pegar o meu rosto, porque senão tem que ficar virando a câmera descosta, pra mim, eu ficar descosta pras coisas, então já filmando um pedaço. Vão na frente, vão por baixo. Gente, olha, escola Mané Garrincha, tá vendo? Escola Municipal Mané Garrincha. Nós fomos criados nessa cidade, tá? Alessandro já não, não, Alessandro também, dos três anos pra frente, Alessandro também foi criado aqui, até meu pai falecer. eu fui criado desde pequeno, gente. Quando minha mãe é casada com meu pai, né, gente muito pequeno, também na escola Mané Garrincha, vocês podem ver. Vão lá na casa de Garrincha? Eu vou na casa de Garrincha, tá vendo aqui, ó, igreja de Pau Grande, igreja católica. Ó, gente, tá tudo muito mudado, tá tudo muito moderno. Na nossa época, principalmente na minha, não tinha casas aqui, não tinha esse colégio, não tinha nada disso. Tá? Ó, a igreja de Pau Grande, da cidade de Pau Grande, é Nossa Senhora Santana, né, Alessandro? É. O pessoal fala. Pra vocês terem uma noção. É um tour pela cidade que a gente viveu, a gente, nós vivemos muitos anos aqui, é uma cidade do interior, típica do interior. aqui na frente, Alessandro. Aqui é. Só o pessoal falando sozinho. Ali em cima é a fábrica, agora é a fábrica de Guaraná Paquera. Tem aqui embaixo, tem ali em cima. Antes era a fábrica de tecido América Fabril, tá, gente? Aqui, ó, a igreja, que vocês podem ver, ó, igreja católica. Vou chegar aqui de frente pra vocês verem. lá em cima. Hã? Não sei, vão? No ponto do ônibus. Tava que era legal. Ó, a gente, eu fiz católico aí. É, Alessandro estudou aqui, né, Alessandro? É. É isso. Eu estudei aqui, eu estudei aqui, ó. É, aqui também no Mané Garrincha? É. Alessandro estudou nesse colégio aqui, Mané Garrincha. Tá vendo, gente? Isso aqui, é uma noçãozinha de onde a igreja, a praça de pau grande, ali onde está aquele ônibus, tá? Tem uma pracinha ali. Vamos lá, devagarzinho? Vamos. Vamos andando. Eu vou, eu vou travar o vídeo aqui, começo ali de novo, tá gente? Olha pra cá, Alessandro. Eu começo o vídeo ali de novo, só pra mim não andar esse pedaço. Nós estamos na pracinha, aqui é o quê? Posto de saúde, né? Pau Grande, ela está escrito Pau Grande, gente, ó. Vocês veem, ó, o nome da cidade, ó. É, USF, né? Pau Grande, tá vendo? Pra vocês verem, ó, é posto de saúde. Aqui no nosso tempo, era uma farmáciazinha que tinha, que atendia todo mundo. Tá? Pau Grande, tá vendo? Ó, aquele morro ali, os dois irmãos, é o símbolo da cidade, né? Atrás dessa pedra aqui é Petrópolis, tá gente? Atrás dessas pedras aqui, Aqui não, atrás dessa ali, do cabeção ali, né? Que a gente fala que é a cabeça do macaco, né Alessandro? É. A gente falava que é a cabeça do macaco. Vem. Vamos, vamos subindo ali. Aqui é a pracinha, como eu falei pra vocês. Tem do lado de cá, do lado de lá. Tem um balãozinho aqui. Ali é a fábrica de Guaranapaquera, antes era a fábrica de tecido. Depois que a fábrica de Guaranapaquera, eles vieram, eles tomaram conta da serra toda aí, Entendeu? se apropriaram dessa mata toda aí, e agora proíbe até as pessoas de subirem, coisa que a gente ia tranquilo, e nunca faltou água antes da paquera. Agora falta água aqui, gente. Na casa do meu pai tinha mina, que até a mina secou. Tá vendo? A cooperativa, pau grande, tá vendo? Na minha época, era um salãozinho pequeno, eles cresceram. Minha avó morava numa dessas casas aí atrás, tá vendo? Lá naquela lá, daquela casa comprida lá, minha avó morava ali, sempre morou. A mãe do meu pai. É isso, gente, ó. O posto tá atrapalhando ali o nome pau grande, mas vocês dão pra identificar bem, né? É, Sociedade Musical Santa Cecília, banda de música, né, Alessandro? Aqui é um ponto de ônibus, que tinha com pontinho coisa. ali na Santa Aranha. É ali não? Vamos lá. Vamos lá. Será que existe ainda? Não, não é que vai. Gente, é que vocês têm uma noção aqui, ó. A praça, peraí. O riozinho aqui, vem lá do lado da fábrica, tá vendo? Água limpinha, tá vendo? Tá vendo? Pontos de ônibus. Acho que o ponto de ônibus agora é aqui. Antes era ali. É, a diretora do meu colégio morava numa dessas casas aqui, ó. Que não era, essas casas eram todas, era um pouco menor. Era assim mesmo, mas acho que eram duas casas, se eu não me engano. Era uma senhora chamada Dona Lita. Era a Rafaela Vanuzzi. Uma senhora de muita idade. Que era quando eu era criança. Tá vendo? Ó. Tudo pra vocês terem uma noção. A lição já tá ali na frente. Gente, é um tour pela cidade de Mané Garrincha. Ou melhor, dizendo, um tour pela cidade de Ailso e de Alessandro, a nossa cidade. Ali é uma nascente que jorrava água dia e noite sem parar. Tá vindo de uma nascente até se formar essa fábrica de Guaraná, né, gente? Aí você tem um parquinho aqui. Vou dar uma travadinha aqui, tem um rapaz ali. Gente, Alessandro, vai beber a agulha aqui. Vai lavar a mão primeiro. Pessoal, essa mina aqui, vocês tão vendo, Fonte Santarém. Ela é de 1935 e ela jorrava muita água. Aí vocês vão falar, ah, porque é desperdício. Não. É uma nascente. Uma não. Aqui em Palo Grande tem várias nascentes. e depois que a fábrica de Guaraná, que utiliza muita água, enfim, ficou bem fraco também, gente. É porque começou a haver muita residência aqui. As pessoas começam a desviar o truque de água. Vou gravar aqui com vocês, né? Acho que vai ver. Tá boa água? É isso, gente. A gente, nosso colégio era ali atrás daquele ônibus, né, Alessandro? Quando eu era pequeno só tinha aquele colégio ali que era só do primário. Era um colégio da fábrica. Vamos pela senhora. Peço o seu agora mesmo telefone WhatsApp 99356 É isso, meus amores. Eu vou travar o vídeo para ele não ficar muito grande. Vou só fazer uma tomada aqui da ponta da pracinha para vocês terem uma noção e a gente vai ali para baixo. Ainda vou ali onde a casa do Garrincha na casa da fábrica nova, né, Alessandro? Nas casas de lá. É isso aqui. Então fica aqui na frente. Por aqui. Fica que tá escuro. Tá muito escuro. É isso, gente, ó. É uma tomada aqui da praça. Vou pegar essa pontinha da praça aqui, ó. Para vocês verem, tá? E eu vou terminar o vídeo aqui e vou começar lá embaixo, tá? Beijo, Nélson. Gente, aqui é o busto de Managarrincha. Eu não tinha visto. É o... Foi o moradão mais ilustre daqui, né? Vocês podem ver. Não sei se posso me aproximar. Não sei se vocês conseguem ler. Não, ó. Se vocês não conseguem, eu vou ler. Garrincha, né? Demônio das pernas tortas. Homenagem a Manuel dos Santos. Mané Garrincha. 18 de 10 de 1933 a 20 de 1 de 1983. Iniciativa Cultura, não é? Ah, Escultura, né? Escultora. Regina, Marcelo... Gente, não estou conseguindo ler direito? Acho que é a organização, é? É, sim. N Silva, não sei. Tem umas coisas escritas. Não sei se vocês conseguem ver, tá? É isso, gente. Tá bom? Aqui é a cidade, ó. Cidade de Paulo Grande. Ali está a igreja, né? Aqui é a outra ponta da praça. E vamos. Alessandro, um beijo aqui. É isso aí, gente. Ó, a gente está aqui na rua que Mané Garrincha morou. Gente, só que, ó, ficou completamente diferente. Quando a gente morava aqui não tinha essa rua, não era asfaltado, tá vendo? O campo que Garrincha jogava bola aqui atrás, no campinho de Vaz, é que eles falam, né? De terra, né? Eles jogavam pelada também. E o campo de futebol eu já mostrei pra vocês. Não sei se deu pra vocês ver direito. Vai na frente, meu filho. Não sei se deu pra vocês ver direito, né? É que eu estou pegando a câmera de frente, gente, que eu quero pegar logo de frente ali a casa do Mané Garrincha. Eu não sei se o pessoal vai deixar gravar, mas por isso que eu já botei a câmera de frente. Porque, pelo menos... Tem outra aqui, ó. Hã? Ah, tem outra aqui, é. Tinha visto, não. É. Vou... Ah, esse barulho, gente. Olha, gente, ali, ó. Essa casa aqui, tá vendo o busto de Mané Garrincha ali? Vem aqui em frente que identifica bem a casa que é dele. Não sei se o pessoal vai deixar a gente gravar. Fizeram uma linda aqui. A gente vem aqui na frente, a gente sabe. Porque se eu não deixar gravar, já pega esse pedaço aqui. Tá vendo, gente? Aqui, ó. Pra vocês verem. Não sei. Não sei se vai deixar, tá? Aqui, ó. Não sei se eles vão deixar, não sei se tá pegando bem aqui. Vou pedir, né, Alessandra? Deixa eu falar pra vocês, ó. Construíram uma mina aqui também. Fica aqui, Alessandra. Falei que eu ia fazer uma foto. Sou aqui. Tá, gente. Eu vou virar a câmera pra mim também. Aí, gente. Como eu tava falando pra vocês, a casa do Mané Garrincha, ele e a família dele viveu quase toda a vida aqui. Quando as crianças eram pequenas, ele era pequeno. Antes dele ser famoso, depois dele se tornar famoso, ele continuou morando aqui. Tá, fica aqui, Alessandra. Aqui, Alessandra. Ele ficou aqui. Peraí. Fica aí. Ele viveu aqui até... Até depois ele... Largar a esposa, não sei. E foi viver com... no Rio. Depois ele viveu com a cantora Elza Soares, tá? Mas ele tava sempre aqui. A família dele continuou aqui. Depois a esposa dele faleceu. Aí os filhos deles continuaram na casa. E agora, se eu não me engano, acho que a casa... Não se eu não me engano, não. A casa ainda pertence. Acho que é aos netos deles. Eu espero que vocês gostem dos nossos vídeos. Deixem muitos likes pra gente, né, Alessandra? Porque, como vocês veem, a gente tá fazendo a quarentena, mas a gente tá se protegendo, a gente tá... Mas a gente não podia ter a oportunidade, já que a gente sempre morou aqui nesse bairro, nessa cidade aqui, tá? O carro tá... Aí, gente, eu parei de gravar, porque vem um carro, tava com muito barulho, tava com o áudio. A casa do Garrincha. É um posto que tem ali, ó. Fica aqui, meu, você ficou na frente, ó. Um posto que tem aqui na frente da casa dele, aqui na varanda da casa dele. Aqui, identifica ele. Acho que as pessoas queriam fazer um museu daqui, mas acho que não conseguiram patrocínio, uma coisa assim, tá? E é porque a gente sempre viveu, tá? Então, enquanto eu tô falando, quero deixar um beijo aí pra todos vocês. Espero que um dia vocês possam vir e conhecer a cidade dele aqui. O carro tá passando de novo. Aí, gente, a gente tá mais nesse pedacinho aqui. É, tem mais uma ruinha aqui. Mudou muito aqui. Ficou bem diferente. Ficou até legal, né? É. Gente, ó, tem uma... Tá vendo aqui o lugar agradável? O cachorro tá olhando pra gente, né? É, um olho azul, um olho cachorro. É, dois de olho. Deixa eu ver, olha aqui. Correu. Ele pensou que vai pegar pedra, tadinho. Assustado. Aí a gravação, o olhinho dele. Ele pensou que vai pegar pedra. É. Ih, pensou que vai pegar pedra, só correndo pra lá, ó. É. Alguém deve fazer covardia com ele. Gente, aqui, que lugar legal. Não, vou até aqui na ponta, só. Olha lá, tem gente ali, ou tem carro ali. Acho que aqui vai pro campo, não sei, ó. Só pra vocês verem, vem cá. É isso, gente. Aqui, ó. Deixa eu fechar. Não quero gostar de fazer. É isso, né? Cadê você? É isso aí, gente, ó. Um beijo no coração. A gente vai lá, tá fechada. Espero que vocês deixem muito like pra gente. Nós nos esforçamos, vemos aqui na terra de Garrincha, que é a terra de Ailson e de Alessandro, nossa terra também. Entendeu? Nós vemos aqui, tem muitos anos que a gente não vem aqui. Tá tudo mudado, tá tudo diferente, cresceu bastante. Então, gente, ó. Deixa o likezinho pra gente aí. Divulgue nossos vídeos, assista nossos vídeos, conhecei até o finalzinho. Sempre aí nos ajudando, estando aí com a gente, tá, gente? Um beijo aí no coração de todo mundo, né? Ó, show, né? Tchau, tchau.